Oi Chico, boa noite, tudo bem? Oi Marcelo Tem uma reflexão aqui pra compartilhar com você Nossa Você aqui é do marketing, eu sou designer de produto Acho que são duas profissões que se relacionam Às vezes E essa reflexão tem a ver com a Shinerai O designer das motos da Shinerai Por mais que elas ofereçam Um bom produto E preço justo Atendendo Em lugares em que outras marcas não chegam Eu particularmente Acha o designer das motos Feios mesmo Sem identidade, meio genérica Alguma coisa como Os carros coreanos nos anos 90 Os carros chineses Nos anos 2000 E eu acho que isso piora Quando debaixo do guarda-chuva Dela ainda vem motos de outras marcas Lifan E etc O que você acha? Você acha que essa é uma crítica Válida? Você acha que a moto tem uma identidade visual Ter uma solidez visual É algo importante? Ou sua racionalidade de oferecer boas motos E preço justo Já vale a pena? Eu penso isso porque Sei lá Você vê uma Royal Enfield Você vê que Sem logo Você reconhece que é uma marca Uma moto Royal Enfield Você vê uma Honda Yamaha sem logo Você reconhece isso Não Que é uma Honda ou uma Yamaha Existe essa identidade visual E existe essa solidez De designer da moto Entre as outras marcas Ou a Bajad também Apesar de ser nova Para nós brasileiros A gente vê Que é uma Bajad Entende? Não É vale dessa viagem ou não? Beleza? Abraço Não Você está sendo tendencioso Aí quando você fala de Honda Yamaha Você está sendo tendencioso Entenda que Você vê Honda e Yamaha Você não que você é jovem Mas eles estão aqui há 50 anos Você foi induzido Até mesmo você como Você trabalha com produto Desenvolvimento de produto Você é induzido Desde que nasceu A entender esse modelo aqui Esse formato aqui é Honda Esse formato aqui é Yamaha Esse padrão de moto É um padrão japonês De moto Mas também essas motos Elas tem um design brasileiro Então sim A Honda e Yamaha Desenvolvem produtos para o brasileiro Tem produto feito aqui para a gente Tem Nere 250 A Lander A CG A Yamaha Com a sua Factor Tem motos que tem São fabricadas E desenvolvidas Para o mercado brasileiro Isso é verdade Honda e Yamaha Mas Não concordo Quando você diz Ah, bateu o olho na Honda A gente sabe que a Honda Não Chegou um momento Que até a Honda Lançou produtos Que Que estão mais esportivados E seguindo a tendência esportivada Mas enfim Vamos chegar ao ponto Da Shinerai O problema é que a Shinerai Ela não desenvolve produtos aqui Então são produtos Do lado de fora Desenvolvidos Para um público Chinês Indiano Um público asiático Inclusive eles tem Uma estrutura Um biotipo Diferente do nosso O brasileiro Ele é muito maior Do que um asiático Então são motos pequenas São motos Que tem um perfil De gosto Deles Isso é Realmente É válido Nesse seu pensamento A gente acaba recebendo Um produto Feito para eles Não para nós No exemplo As scooters A maioria das scooters 100% A maioria não 100% Eu digo São produtos Desenvolvidos Para a Ásia Não dá nem para dizer Que é produto Desenvolvido Para o mercado europeu Porque se você olhar Uma X-Max A X-Max Ela infelizmente Ela tem Uma ergonomia Que não é Eu não vou dizer Que é ruim Mas não é muito boa Principalmente para quem Tem perna comprida E que é alto Ali você É notoriamente Feita para Asiáticos A moto que tem Uma parte de você Botar Os pés De forma avançada Muito recuado Diferente de uma X-Max De uma N-Max Desculpa Estou falando de uma X-Max Mas uma N-Max Você consegue Esticar a perna Até pessoa De 1,90m Consegue pilotar Uma N-Max Legal Mas uma X-Max Não Ela é vendida Na Europa Beleza Mas é uma moto Que ela não tem Uma ergonomia Muito boa Para pessoas altas Mas veja Uma X-Max Lá nos países Asiáticos Filipinas Tailândia Enfim Países asiáticos Você vai ver Que os asiáticos Ficam bonitinhos lá Fica tudo certinho Uma moto até grande Para eles Então Esse é o nosso problema Eu estou relativizando Óbvio que eu estou relativizando Porque fica parecendo Que a Xinerai Traz um produto Para cá Só ela traz um produto Que não é adequado Para o brasileiro Todas as montadoras Trazem produtos Que são Feitos Para Outros públicos Mas a Honda E a Yamaha Elas tem O valor De desenvolver Produtos Para brasileiros Esse é o valor Esse é o valor Delas Deixou de fazer isso A Honda Por exemplo A Saara 300 E a CB300F Não são plataformas Para o brasileiro Elas são plataformas Que foram pensadas Para o mercado Asiático Também Foi para o brasileiro Também Não vou ser injusto Porque é uma moto Que tem muito perfil Do brasileiro Não vou ser injusto Mas também foi pensada Para o mercado Asiático Ou seja São motos Que são exportadas O projeto Foi exportado Lá para a Ásia As motos Da Bajaj São motos Indianas Eu acho feia Eu não acho A Dominar 400 Linda Eu acho ela bem feia Em alguns pontos Em outros Eu acho legal Por exemplo A parte da frente Do farol Para frente Da metade Da moto Para frente Eu acho feia Para caramba Eu não gosto Do perfil Dessas motos Da Bajaj Eu acho feio E é bem cara De moto indiana Entende? Então A gente tem um problema Muito sério Aqui no Brasil Porque a gente Não tem indústria De desenvolvimento Mesmo Só duas montadoras Fazem isso Honda e Yamaha E cada vez Deixando de fazer Por quê? Porque não está trazendo Muita lucratividade Eu fiz um vídeo aqui Falando Do marketing Compre Compre E lá eu digo Que a tendência É um dos melhores Vídeos que eu fiz Na minha vida Que eu estou falando Do meu trabalho Que é o marketing Explicando Como é que as montadoras Qual é a tendência Das montadoras Para o futuro Cada vez mais Eles vão aproveitar Plataformas E vão trocando A casca Como a Royal Já faz de forma Brilhante A Royal tem Motores 350 Que é a plataforma E tem trocado Que é a casca Então lançou A Hunter Lançou A Classic Tem a Meteor Aí agora A plataforma 650 Tem a Interceptor Tem a Continental GT Tem agora a Super Meteor A plataforma é a mesma Não estou falando de chassi Estou falando de plataforma Powertrain Que é o trem de força E a Kawasaki Já faz isso Há muitos anos Com o motor 650 Que é utilizado Na Versys 650 Na Vulcan 650 Na Z 650 Então A tendência É essa É otimizar Para maximizar Lucro E diminuir Custo Então A sua crítica Em relação A esse ponto Da Shinerai É porque a Shinerai Não desenvolve produtos Aqui Então ela traz Produto lá de fora A Bajad Ainda não desenvolve Produtos aqui Ela traz Produto de fora Esses produtos São feitos Para públicos Que não é o brasileiro Para um público Que não é o público brasileiro Isso é ruim Eu acho ruim Eu acho que a gente Merece sim Uma moto Feita com o nosso perfil Para o nosso biotipo A gente Nós somos um povo Que usa muito Moto Trail Nós somos um país Com várias Com a geografia Completamente distinta Em vários pontos É um país continental Então a gente Precisa muito De Moto Trail E vocês perceberam Que cada vez Menos Moto Trail Por quê? Porque a gente Está pegando motos De países que não usam Esse tipo de veículo E quais foram Os últimos desenvolvimentos Mesmo Real de Trail Landa e Teneré E XRE E Crosser Um beijo Marcelo Espero ter Respondido Mas Não estou questionando você Em relação Você está certo Você está errado Eu não concordei Com alguns pontos Mas está valendo o debate Um beijo Obrigado Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri